O programa de monitoramento de baleias francas da SCPAR Porto de Imbituba registrou o menor número de visitas dos mamíferos dos últimos anos. O acompanhamento, que teve início ainda em julho, se estendeu até o dia 30 de novembro, quando a temporada 2020 foi oficialmente encerrada. Durante esse período, a equipe de campo fez 76 avistagens. No primeiro mês, foi observado o maior número, 16 na Praia do Porto e 43 na Ribanceira. Em agosto, apenas uma baleia foi observada. Em setembro, 12 e em outubro foram quatro. Em uma ação conjunta realizada ainda em setembro com o projeto de pesquisa do Instituto Austrális, as equipes avistaram 42 baleias francas no litoral de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Segundo especialistas da Aquaplan, ainda não é possível identificar os motivos dessa queda no número de avistagens. Os dados são considerados atípicos pela equipe, que em 2020 completou 12 anos de atividades.